Fala aí meus queridos, é o seguinte, a nova skin da Val que fez e já tá disponível na loja do Rainbow Six Seed Sim, comprando o pacote você não só leva a skin da Val como a skin da MPX pra arma pros operadores que já usam ou vão usar no futuro Também leva o chaveiro pra todas as armas Então tem um link aí na descrição falando Val que fez e clica ali pra garantir a sua Olha que skin irada velho, pacote monstro, tá bom? Link na descrição, fez e Valk, fez e up Eita porra, botar aquele som, aquelas vozes de criança, acho que tem uns efeitos muito engraçados O dedar que se usa mano, morri de rir antes É Azalea, é muito boa, cê tá maluco Mano, deixa eu te falar que eu só comprei porque eu tava num TED um dia mano, vou comprar um bagulho pra ficar foda aqui Vou gastar dinheiro mano, dá vontade Queimar Mas é boa mano, na moral, bagulho aqui no futuro mano, vou revender Tem um mercado incrível Porra, o streamer, o professor de streamer tá só mano, crescendo Ó, e encareceu pra caramba velho Deixou de comprar, ele falou, tá muito caro esse negócio, quatro mil reais, não vou comprar não Aí hoje tá sete Beleza Caralho Aí vale a pena hein Mano, dá pra fazer um dinheiro de revenda brabo Mano, é verdade Ai, porque eu ia esse? Ai Tem um blitz velho, blitz tá vindo aqui pro café, vou matar ele na C4 Não, pera, como cês sabem de onde os caras tão vindo velho, não é óbvio isso que cês tão fazendo Toma Toma de blitola Mano, acho que vai ser tudo pelo café mano, que nasceu aqui eu peguei Dá? Não dá nada café aqui Então, deve tá lá ó, tá lá com o câmera, toma com o câmera Blitz aí comigo, pode vir aqui pro, pode sair da porta do café aí, pega aí já o blitz Beleza O cara morreu de blitz, fora do mar, vamos Foi triste Mais um aqui Nossa, só mais um, mais um Olha os cara mano Pra aqui atrás o outro Bora, vai pra fora Pega, 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 pega Pegue o pombo Descara Ah, o cara tá lá na base ainda mano É né mano Descara Alá, alá, só a cabecinha na vaga, no sorveteiro, lá no sorveteiro, lá no sorveteiro, lá no sorveteiro Tá, 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 tá Figura essa granata Vem cuzão Ai Ah, não Ele vai ganhar ainda Ele ganhou, velho Eu morri também Eu vou morrer também Cortella, eu juro que você passou na frente do meu tiro, velho Nossa, foi na última bala Eu juro, mano Ah, não Ah, perdeu arma, velho Parabéns, ele merece, velho Ai Sai da base, mano, vai logo No ataque a gente só vai ir, mano O cara tá na base lá Pelo menos eu matei alguém nesse round, velho A gente tinha que ter ido junto Pô, a paquinha, viu Tá batendo aí, ó, 76 mil cabeças agora na partida Caralho, velho Guts e Talon No jogo, tem que formar o Fapec Lá vem Ou dá pra armar esse 3, não, né 3 é o limite É, 3 por semana Por semana São 3 por semana Deixa o meu celular formando a Fapec É? Claro Deixa ele de noite ligado, pô Assistindo a paqu Fechou? Claro, pô Mas a paqu começou que hora? Sei lá Quase agora Já está a segunda partida, eu acho Ó o Ekko? Tem um toma do Ekko, tá? Elite Ekko Elite Ficou bonito, Elite Tá legal quando ele ganha Quando ele ganha ele fica todo Todo Anime Parece o Ekko Elite Hora de se proteger de verdade Mortal Kombat Vou configurar isso aqui, mano Tá ruim demais Controle Controle Tá igual eu uso Volante tá desconfigurada Jogar no volante é um desafio, hein Fica a dica aí A área da bomba comprometida Planejar de acordo Restam 10 segundos É engraçado né, mano A casa dos presos no Japão As do que? É, dos jogadores Tudo bem pequenininho Às vezes é o quarto e a cozinha no mesmo lugar Tá ligado É, mas é Mas é, pelo menos que eu percebi lá no Japão lá As casas são pequenas mesmo Não, mas é, isso aí é É totalmente diferente aqui Tem um que tava jogando dentro da cozinha, pô No jogo passado Tá brincando Sério não Sério, não Sério, pô Tô zoando não Pra você ver depois o volante Tá chegando a ciclopes do cara Tá loucura, né É bem pequenininho lá Ô, mas parece ser mó vibe, né Eu acho, eu acho mó bonitinho Assim, mó, mó É, eu acho da hora Parece que ela vai sair da base, mano Vou picar aqui, Zofia, ali embaixo, véi Olha, se vê se ela tá ali no carrinho ainda de pipoca ali embaixo Não sei olhar na câmera fora ali Tá, tá aqui ó, Zofia, parada, não pinguei Pegou, pegou o drone dela? Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Tá O terceiro não sei onde tá Tô da janela, eu vou partir Peguei Tá vindo aqui na janela da banheira comigo aqui Cadê o terceiro? Ah, o terceiro Último certeza que é o grandioso Fica parado na baixa de novo Tem dois, pô Tem dois Não, o último logo que vai ser o... Você é aqui, Portado Peraí Vai, Portado, dá cara Olha o longe, olha o longe Ah não, aí é foda Ela pegou em cima da cabeça dela Pula atrás da gente, pula atrás da gente Que susto, ó Que isso, cara Que isso, cara Mano, eu entrei no general PC Eu volto atrás da gente Eu voltei atirando, véi Não, cara Ele tava atrás de mim Ele pulou Ali, ó Eu vou picar de novo Ah, não, não vale não Tá ali, tá ali Eu vou morrer, eu tô com medo de vida Eu vou picar desse lado, você pica aí Tá de cara, tá de cara, tá Não deve voltar aqui, ó Nossa, sou piloto de Fórmula 1, cuzão Ahn Ahn Trim, boa bala, ó Cara, tu começou a falar atrás de trás e eu pulei. Tu pulou, eu pulei atrás de tu, depois de dois segundos. Mas alguém pulou atrás da gente, né? Pulou, pulou. É, por isso que eu... Ele pulou do teto, foi a Sofia? Foi a Sofia? Ela foi um maluco, velho. Não, Sofia tava lá na base. Eu fui a Twitch do teto pra porta café lá, que é uma Twitch. Hum, eu vou de Ana demais, hein? Ô, alguém pega do Kaeb aí só pra ligar pros caras. Tá de blitão, velho. Demais. Eu peguei que vou de AX então, já que sobrou. Já que tá open. Vou de zero. É muito rápido, chat. Os brilhos são muito rápidos. Eu tô aqui como? Tentando acompanhar, mas agora atacar vai ser mais legal. Cara, quitaram mesmo. O maluco puxou o fio, velho. Cara, quitaram pesado ali. Quer dizer, portela ponto fez, né? É foda. É difícil, né? O cara competir assim. É difícil aguentar uma pressão dessa. Pô, vou deixar o drone em banheiro aqui, vou entregar um jato, hein? 10 segundos pra inserção. Vou entrar com aquele Goony 6 zero de dano coladinho na janela. Ah, eu acho que eu tô sem o Goony 6. Fala comigo, só olhar o drone aí, por favor. Você deve localizar e desativar uma bomba. Tô sem. Pô, ninguém vai olhar. Eu só vou, guys. Eu só vou também. Portela liga, portela liga, 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 liga. Eu não tô ligando não, eu não tô ligando não. Tá ligando, tá ligando, vai. Ah, não tá de Goony's. Uh, merda. Outro cara dele! Ai, astro. Ai, astro. Você quer que eu faça o que, cara? Você ficou na minha frente, velho. Eu vou atacar o cara. Qual cara ganha? Eu dei o tapa pra entrar? Ah, tem Clash, mano. Cu, cu, cu. Caiu um mult. Que isso? Caiu um mult, mano. Caiu um mult por aqui. Acho que ele subiu. Subiu. Tá no coqueiro. Corredor coqueiro aqui em cima. É, eu peito. Nossa, tem muito cara em cima, mano. Você errou esse pato. Tá recuado. Fliperama. Tem muito cara em TV também, mano. Tem muito cara em cima. Tem muito cara em cima, velho. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim no bomb. Vem atrás de mim no bomb. Tem um com você, Portela. Mais um aqui. Vem pro bomb. Vem pro bomb essa. Dois com Portela. Só um no bomb. Ah, é só a Clash no bomb aqui, ó. Ele vai pro alvo abaixo aí. Tem 50 de vida. É um mil de 50 de vida. Vai sair dragão. Vai vir do Baidu aí. A Clash na minha dasse. Ah, não. Atira a minha, atrás de mim. Ah, não. Atira a granada. Acho que tá viva, mano. Coneco pra ficar vivo. Mata o outro cara e depois tu segue a Clash, mano. E tu mata ela fácil. Tô dizendo, porra. Selva de prata é doideira, meu amigo. Ela pega a Clash. Tem um ult, mano. Clash é permaban aqui. Vocês não tão ligados mais. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Só mata ele, velho. Não dá pra puxar a mira com essa porra dessa Clash, velho. Nossa, ele é muito counter do Blitz, cara. Que isso, velho. Meu Deus, não deixou puxar a mira, velho. Vai pra cima do multi. Vai pra cima do multi. Nossa. Coneco chato, cara. Não deixou puxar a mira. Exato. Agora já aprende, pô. É permaban aqui na zanca ali da prata. Nossa, velho. Carai. Toma. Toma do pratinha, tá? Receba. Toma do pratinha te explodindo. Ah, é que não tava de Goonies, mano. Senão eu ia morrer na frente de toda a refrag, tá? É verdade. Eu fui salvo pelo Goonies aqui. Já sei o que eu vou fazer. Devia ter pego o Shumi, cara. Quero ver esse moleque de Clash agora. Eu vou só entrar na mira. Na cozinha. Na hora que vem a Clash é só falar, velho. Vai vir só o tirão de Kali. Tirando o chute. Toma. É da base. O atirador de Elite. Na sua entrada principal, Sol, você dá o tiro de Clash de Kali na janela aqui na hora que eu estiver entrando pra camuflar o som. Qual janela? Na janela do... Que eu faço a granada lá. Da cozinha. Eu vou entrar na que você entra e você faz a... Atirando a que eu faço a granada. Mano, meu mute no teste funciona mal. Chat. Ô mod, acho que o Felipe tá aí. Felipe, você conseguiria fazer comando pros meninos? 2 segundos. Exclamação asco. Não tá um medidrone bugadão, tá? Olha isso ali. Exclamação... Vocês conseguiriam? Foi bom, hein? Faz com o time inteiro. Talvez mais tarde o... Ele veio caçar, ele veio caçar. Talvez mais tarde o... Ei, atira quando estiver entrando. Por favor. Mano, sabe o que dá pra fazer, câmera? Pensei no bagulho insano aqui, tá? Eu vou entrar direto aqui. Eu também vou. Ah, eu tenho... Entrei, entrei. Eu entrei já, foda-se. Nossa, eu tava no drone. Beleza. Trap da Frost, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu tava olhando o drone ainda. Nem percebi... Veador rosa. Veador rosa. Sai o que dá pra fazer? Ah. Tu vai de boneco de brick. Eu vou de Goonies, tá ligado? Tu bota a brick na janela, tu embala e estoura a janela de Goonies. E tu entra. Entendi. Dá pra fazer? É, dá pra fazer. Uh... Tem Frost, né? Ó, guys. Os dois caras dentro da suíte, tá? Dentro da cozinha ali. Dois caras. Um na porta e um na bomba. Café não tem nada. Corredor, corredor. Café não tem nada aqui, ó. É só olhar meu drone. É só olhar meu drone e o câmera. Passa a tela pra ele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Rosa aqui atrás do shield, ó. Traz o shield com o seu quarto na mão. E o outro lá pra cozinha, acho. Tá lá atrás da bomba. Atrás da bomba da cozinha. Encontra. Comeu, comeu, comeu. Comeu, 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 comeu. Ó. Então toma. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Ó o outro lá deitado na selva lá. Toma. 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 Então toma, tá? Tu viu o Frost tomando um sol tapa? Ah, entrei lá. Tô como quem não quer nada. Pega a bridge. Pega a bridge. Pega a bridge. Bora fazer isso aí. Mas eu não entendi. Você quer que eu embale e você estoura a Goonies? Mano, ó. Tu bota a bridge na janela. Eu vou estar de Goonies já atrás. Quando tu embalar e for estourar a bridge, eu estouro a janela de Goonies e tu entra, tá ligado? Mas qual a diferença? A diferença é que não faz tanto barulho, é só pum. Mano, o Goonies é mó alto, véi. Não é, não é, não é. Ele abafa. Como não? A bridge é mais alta, cara. É, não? Muito mais, tá louco? Pô, de bridge aqui. Ou dá pra fazer tu botar a bridge e eu dou uma marretada de sledge na janela. E aí também dá pra fazer. Marreta. Pode ser? É, a marreta com certeza é mais baixa aqui. Nossa, tá muito difícil de mutar. Vai, você tá de Goonies? Dá pra você usar o Goonies e caiu a sapão, véi na hora junto. Mas vai tentar. Vamos tentar, vamos observar. Seguem os meninos. Eles estão fazendo... Estão fazendo... Fum, fum mesmo. Apera as caras de lado. Microphone activated. Microphone muted. Tá câmera astro e eu cortei de souls. Microphone activated. Aí é zoado, hein. Tá mesmo local. Ó, mesmo local, hein. Tem moz agora. Mesmo local. Tem moz agora, mano. Mesmo local. Caralho, mesmo local, véi. Mesma localidade, véi. Nossa, cheiro de comida aqui. Tá me matando, véi. Setor azul, ponto três. Coordenadas. 47, 42. Outro round lá. Se você jogar o Goonies nessa janela aqui do fliperama, eu entro, quebra frost e mata os caras. Fliperama embaixo ali? É, é. Vai, 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 vai. Vamos lá, um jato. Vai, vai, vai. Olha o meu drone ali, se você olhar, tem um cara atrás do shield. Qual shield? Do café ali. Ah, não. Não tem ninguém atrás do shield? Me avisa se tiver coisa... É, dá pra escada amarela. Ah, eu gosto. Agora atrás do shield, agora atrás do shield. Agora atrás do shield, agora atrás do shield. Tá dentro do café, véi. Ah, morri dentro das drogas aqui, o cara, véi. Onde eu entro tem gente, ou tem uma frost, é incrível. Ah, frost aqui no rosa. Tá de bridge, Petit? Tá de bridge? Tô de bridge charge, tô sem. Vai ter frost, vai ter frost nas janelas. Tá aqui, ó. Calma aí, calma aí. Tem um moz aí dentro, aí dentro da cozinha. Moz dentro da cozinha aí com vocês. Joga uma granada, tá pelada no teto, Astro? Pra pegar no main e você mata ele. Tá aí, moz. Tá dentro da cozinha. Onde que ele tá? Pra esquerda? Dentro da cozinha. Pera aí, ele ali em cima do holograma, mano. Jesus. Eu vou parar de trollar, eu vou começar a matar os caras. Em cima do holograma. Tem um cara café, véi. Que isso, ele pulou? Pulou, pulou e pegou nós dois. Cachorro, mano. Ah, mano. Eu tenho café, álibi. Álibi tá café presa. O cara foi destaque de pro league, mano. Dá pra ganhar ainda. O cara não entrou no mapa, velho, é muito chato. Você acha que você faz? Caiu o seu pão com o tiro aí, não tem ninguém te marcando, velho. Caiu o seu pão com o tiro que não tem ninguém te marcando. Você vai comer kids, velho. Não tem ninguém no kids. Essa cara é de frente, um por um, velho. Hã? Vai na surobeira, eu não vou flicar em todo mundo de cá ali. Ó, o cara tá café preso, tem três... Aquela onde tá o Moz perdido. Cara, vai. Eu tô falando, esses caras, eles tão sempre onde eu tô entrando, velho. Hã? O cara tá ali, só esperando. Tá, bora aí, velho. Parar de trollar, chega. Mano, o cara fez traca de pro league, ele pôs em cima do holograma, mano. Fizeram um steak muito engraçado, ó. Ramalho. Ramalho. A bunda. É, olha lá, eu botei no grupo. Ramalho quando ganhou da liquidy. A felicidade dele, ó. É, tá, uma de Ramalho. Uma de Ramalho. Ih, mano. Cara, eu não queria não, né? Eu vou ter que apelar. Não queria não. Não queria não, vai ter que apelar. Vinte semanas, semana, meu feriado. Realmente controlado. Vou te escarranhar. É, lógico que eu tô lendo chat, tô tentando acompanhar chat, são muitas informações. Muitas informações. Vou cortar um drone nas drogas aqui, vai ter um cara certeza. Eu não fiz nada na partida. Gostando? O asco tá com 10 kills. Tá bom. Tá bom. Microphone activated. O seu drone achou uma... Ai, vamo lá, galera. Cheio... Sem carinho, tá? Sem massagem. Tem dose, cuidado. Nossa, é topzinho bem... Bem fechado desse cara. Bandidão nas paredes. Só fala pra vocês querem entrar que eu vou de montanha full. Nossa, tem um monte de cara nas drogas, mano. Tem câmera da Valky, drogas. Entra... Entra barril de montanha, não? Tem Moz, tem tudo lá. Mas drogas tem tudo aí. Moz e cara lá, Valky. Eu vou pelo azul ali. Mano, pode entrar drogas. Pode entrar drogas, Asta. Lado do mapa com Asta. Cadê? Drogas, entra do outro lado. Eu só vou entrar aqui. Portela, entra drogas, Portela. Tá ok. Pode entrar. Asta trolando. Pode entrar, ó. Banheiro não tem nada. Tô trolando. Vai gravar drogas. Banheiro nada. Ó, esse cara amarelo, esse cara amarelo desceu. Ó, amarelo desceu. Desceu, amarelo. Entrou banheiro. Entrou banheiro. Corridor, corridor aqui, avançado. Moz, Moz. Na esquema, caminhada. Botou bombe, botou bombe. Em cima, em cima, só os... Dragão, dragão, dragão. Botou bombe. Olha o meu drone, Portela. Não deixe de ser bombe. Tá, não. É só o bombe. Outro bombe. Ah, tá. A Valc tá fora, tá aí em cima aí, mano. Eu vou tentar pegar ela. Ficou na parte do bombe aqui, Moz. Vou entrar cozinha, onde é que essa Valc tá? Sabe dizer? Ah, sei. Ela tava em cima, ela tinha subido pro dragão. Vou deixar, vou deixar uma drone aqui. Não vou perder isso não. Ah, amarelo. Tentando amarelo aqui, ó. Os dois estão aí em cima. Só Moz e bombe. Só Moz e bombe. Eu vou entrar bate-bate, então. Eu vou entrar bate-bate, peraí. Vem comigo aqui. Vem comigo, Baidu. Vem com Baidu. Vem com Baidu. Vem aqui, entrei. Tô indo. Calma nossa onde ele tá, velho. Tá aqui, ó. Pinguei, pinguei na porta. Tem cara fora do bomb comigo aqui no dragão, velho. Tipoca, tipoca. Vem corredor. Mano, mostra dentro do bomb, você não sei onde. Tem um corredor aqui, ó. O cara tá aqui fora do inimigo, mano. Entrou no bomb. Tá aqui no dragão, 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 dragão. Meu Deus, você tá aqui. Ah, ele maluco. O parceiro do bomb e voltou, mano. Eu quero descartar, velho. Ah, mano. Achei que a moca tava em cima ali. O cara tava dentro do bate-bate, velho. Me esperando entrar, velho. Bugou o áudio aqui, mano. Isso. Nossa, eu vou ficar farmando. Cadê agora? Bugou, mano. Eu vou de Alicão. Tem um áudio aqui direto. Eu vou do Amai aí, o Amai. Durekin. Vou me concentrar agora, chat. Prometo, tá? Essa aqui era pra eu ter matado. Dei mole, dei mole, dei mole, dei mole. Eu tô nervoso, chat. Minha mão tá balançando, minha mão tá tremendo. Eu tô aqui assim, ó. Parece que tô segurando uma batata. Parece que tá valendo alguma coisa. É incrível. Eu entro numa janela, tem um cara me esperando, velho. Independente de onde eu entre, velho. Por mais que falaram, tem um cara em cima e um no bombe. O cara de cima tava na minha janela me esperando entrar. Tá bom. Beleza, né? Tá bom, mano. Eu vou como as armas. Tá bom, mano. Quero nem surpresas. Essa foi que eu vá como as armas. Eu tô com as armas. Restam 5 segundos Área da bomba segura Estamos protegidos agora Raio de defesa operando Eu cuido da gente Perímetro de defesa ativado Bora pra queimar aí, hein, seus Abre o DPS aqui, o pé, ô Oryx Aí, tá bom Nossa, gente, tá cagadinho, hein Ah, eu tô no bomba aqui, velho Não vou ficar mais morrendo de lado, não Agora eu vou trocar tiro, velho Opa, então toma Dale, dale, dale Deixa os yokai fora, Patif Deixa os yokai fora Como a gente tá com os 5 dentro aqui Deixa os 2 fora, um em cada lado aí, ó Tem um ralinho aqui, ó, Patif Pra você passar também, pra não ir pela porta Tá Pega os drones ali, ó Cuidado, Patif Traz de baixo Eu não pego Ba-ba-ba-ba Baixa pro ralinho aí, ó Ah, tá andando a gente joga aqui, né Tá ralinho Sai Ah, esse ralinho, ó Que safado, velho É, tu pega o corredor daí Pra passar no corredor, vai se lançar Você dá um estilinho no pé dele Prepara pra queimar, hein, seus Prepara pra queimar, mano Eu vou destruir esses caras agora, galera Valeu Vai Fora Morri O cara tá marcando, velho Tá aqui, ó, tá na porta, tá na porta Não dá cara não, Patif Deixa ele entrar Explode ele com o yokai e alguém avançando Avançoou, acho que entrou Relaxa, relaxa, tá com medo Ó, ele tá aqui, ó, guys, ó, no corredor Não, não viu, né Um de vida, um de vida, é Ele levantou, foi azul, foi azul, foi azul Ele levantou o alçapão, acho, velho Botou Claymore aqui, tá na ponta Botou Claymore Abriu o dragão, abriu o outro Só tem um drone do Ek Ei, Banner Boa Eu olho a porta à frente aqui, Patif Fuxa o drone, relaxa Porta principal, eu olho aqui Fica em cima, Patif Fica em cima, vai ficar Ficar em cima de banheiro Vai vir costas aí Vai ser costas Tá, tem dragão Como é que tá a porta do Baidu aqui? Tem um cara só pão Tá bom, tá bom Mas tem um cara no sapão Abriu o seu pedido, você Ah, a gente me pegou de cima Tá bom, tá bom Tinta sec é muito nosso aí É, Baidu, aviso Baidu, aviso Travar o dragão aqui Eu fui esquerda, câmera Fui esquerda Agora foi Ele não abriu o rotate aqui não, né? Não, acho que não Vai vir aqui, vai vir Baidu Baidu A Ashe vindo sozinha Tá, como não divida ela? Vou botar ela agora Que ela fica em choque Entrou Calma Vai entrar, vai entrar Entrou, não Tem, tem bustinho Entrou Faltam 10 segundos Boa Calma Calma Tá fora O cara matou 16 boneco, véi É, bolo Não é baão, não é baão Desses 16 aí me pegou as 4 vezes entrando em janela, olhando pro chão Só 5, só 5 foi com a gente correndo pra ele fora do mapa É verdade É verdade É verdade Qual que é aquela série da Netflix lá que o cara entrevista a psicopata lá, mano? É Mindhunter Mindhunter, né? Essa é loucura Top, essa é top, mano Assistiu já câmera, sim? Eu vi o... tem uma outra versão dessa série, Mindhunter, que chama Unabomber, que é um bagulho que aconteceu É, Unabomber é muito foda Como é que é, Unabomber? Qual que é esse? Mindhunter, Unabomber O cara fazia bombas por correio, tá ligado? É, é um caso de verídica que aconteceu nos Estados Unidos Ah, tá, eu já vi esse filme, é um filme, não é? Não, não é um filme, é uma série É uma série de uma temporada que explica esse caso aí Ah, já vi, já vi isso aí, é da hora, é da hora É da hora não, né, mas... É Ah, da hora é a história A história é da hora É, né, vai saber Mas o Mindhunter é legal, véi Ah, roubou... roubou meu drone, mano O cara teve realmente, mano, ideia de gênio, tá ligado? É bomba em cima, né? Isso Olha, raqueou meu drone ali Pra querer roubar o seu também, véi O seu drone achou uma bomba É, galera, agora... Você é pelo ralinho ali, você é pelo ralinho ali Agora é um round crucial, tá? É crucial, já perdi todos os drones, já Dox, você não choque aí, véi Tereu choque, tereu choque aqui Ó, então toma, mais um, mais um Toma É ali mesmo, guys, a gente vai atacar Tem, tem trap de... O nome da bicha aqui, do gelo, que daí tem uma armadilha, porra O meu nome? Frost, Frost Nossa, sim, isso é sério Do gelo, mano? Do gelo, do gelo Nossa, caraca O cara, ele é, o cara ele é raiz, velho Ele lembra do mapa É, porra Ah, que isso, véi Social, Astro Round Impossível, mano, o cara fazer isso Ah, servidor, trocaram marrom, hein Tocaram marrom Marrom? Tá aqui, tá aqui, ó Dei choque nesse cor Pulou, pulou o dragão Vou dronear a estatua, vou dronear a estatua ali agora Ele entrou, ele entrou, ele tá preso, o gongo, mano Gongo, vou matar ele, então Olha o drone na estatua aqui, ó Só que morreu, olha o drone aqui na estatua, ó Ó, ele saiu, sai do gongo Tá no corredor, embaixo da câmera padrão Vai descer, vai descer, Portela, tá aqui, ó, no spot Ele vai descer a escada, vai descer Morreu Ah, tem esse quadro posicionado, calma Ah, tem cara embaixo, tá meio no bate-baixo Oh, esses cara é muito perdido, o que que é isso, velho? Peguei Caralho, cara Quem mostra aí, quem mostra aí Mostra, 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 servidor, mostra, servidor, mostra, servidor, pega ele Tá, tá, tá Aqui, ó Peguei, boa, boa Ah, tô jogando contra o time Eu vou deixar o drone em costas, eu vou deixar o drone em costas, segura Só jogar o Ace na parede aí, pô Puta, eu tô sem drone, meado Você deixa o drone em costas aqui Dragão tem teu Já tem, já tem drone em costas, relaxa Tem, tem, tem Eu tenho um drone ainda também, tudo já Ô, câmera, ele abriu ali, tá Tá, tá bom Tá aberto aqui, ó Mano, eu acho que eu vou entrar a cozinha, será que não? Não, não, eu já amassou melhor, né Aqui, ó, o pezinho Tem frosh, tem frosh Drone aí, Drone aí, Portela, Drone aí, Portela Acho que entra café, mano Vou entrar, vou entrar lá, vou entrar lá Peraí, espera aí, espera aí, tira a cara, guys Eu vou fazer as costinhas ali, calma aí, calma aí Vai ter frosh, viu, câmera Tá Pode abrir e me jogar mais aí, se tu quiser, Patife ali na Mano, eu consigo, eu consigo essa ponta aqui, velho Ih, Portela foi, Portela foi, Portela foi Portela foi, tá bom, tá bom Atrás de você, Portela, esquerda, Portela, esquerda Corredor, Corredor, Corredor Ah, tô com o defilho, deixa eu atrás do Portela, planta Não, calma, não, não, calma O cara ganhando porta aí Aqui? Eu sei, acho que atrás desse escudo ele tá O rosa Tô fazendo plant Vai, Portela, vai, arrebenta ele, Portela É, Corredor, 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 Corredor e porta-kits Tem uma merda ali, gente Tem nem caralho Portela não vai ganhar pra nós Fica parado, fica parado, Portela Boa, mas não só, guys Tá aqui, ó Tá, o Tate, o Tate, o Tate, o Tate, Portela Boa, Portelinha Fala de nóis, Portela Eu tô jogando um time de futebol, cara, brilho Round de futebol, mano, tinha boneco em todo canto, velho Eu tô com essa sensação 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 Onde eu entro tem um cara, velho É um time de futebol isso, né Mano, até quando vocês falam Tem um cara em cima e dois de bomba Eu entro, cara, que tá de cima, já tá embaixo Pergando a minha janela Ó, então toma Comecei a entrar servidor Tinha um cara marrom